O Flamengo jogou o primeiro jogo na Argentina e arrancou o empate. Mas com a estreia de Wagner Love e jogando em casa, o Flamengo vai com tudo em busca da primeira vitória. Acompanhe o jogão entre Flamengo e Emelec, exclusivo pelo Fox Sports. Dia 8, quinta, ao vivo, 7h30 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. O Flamengo e Emelec.